O que significa eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Significa que eu perdi a minha personalidade? Que eu deixei de ser eu mesmo? Isto é uma anulação total da minha história? Precisamos de algum entendimento para propor uma resposta. Deus criou o ser humano reto, íntegro, puro. Todavia a raça humana caiu em Adão e tornou-se portadora de uma rebelião inata, de egoísmo crônico. O ser humano nasce corrupto e ególatra por natureza. O seu ego transformou-se então no centro do universo. Como disse o filósofo Protágoras em relação ao relativismo na Grécia Antiga, o homem é a medida de todas as coisas. Nós medimos o mundo por nós mesmos. O nosso ego adâmico é o núcleo da personalidade caída, onde a rebeldia, o caos, a mentira e o egoísmo são os ingredientes principais. Assim eu sou um ser rebelde, caótico, mentiroso e ególatra por natureza. Tudo gravita através do meu gosto pessoal, dos meus desejos imperiosos e da minha cobiça sem limites. Sou um ser inconformado com o cosmos, produzindo lixo em tudo aquilo que destruo na minha ganância, seja de fundo moral ou de fundo natural. Eu tenho lixo tanto na minha casa como na minha alma. O ser adâmico caído forma uma personalidade conduzida por um ego insatisfeito e insuportável pela sua postura carnal, cruel, crítica, que reclama de tudo o que não é do seu agrado, que boicota tudo o que não faz parte do seu estilo e que não se conforma com nada fora de sua vontade despótica. O meu eu, o meu eu egoísta é insano e incorrigível. A única alternativa para esta tragédia foi Cristo entrar na raça humana e assumir a causa do ser humano a fim de morrer numa cruz e, deste modo, incluir o seu povo na sua morte para que o eu adâmico ególatra do seu povo fosse crucificado com ele. Através do sacrifício de Cristo na cruz, houve a substituição da vida psiquê pela vida zoê e, consequentemente, da personalidade. Uma pessoa ou uma persona é aquela que faz soar, por meio da máscara da sua face, sua identidade, sua personalidade, que pode ser adâmica se for alguém não regenerado, ou cristão, se for crucificado e ressuscitado com Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma mudança de personalidade sim. Antes, o que soava dentro de mim, de dentro para fora, era o velho Adão, com todas as suas implicâncias, suas rabugices, seus trejeitos. Mas, uma vez nascido no alto, é a vida de Cristo quem dá rumo. Eu agora tenho uma nova vida. A nova criatura criada em Cristo Jesus é uma nova pessoa. Ainda que tenha o mesmo histórico do passado, as mesmas lembranças. Só que tudo isto foi tratado de modo radical, por meio de Cristo crucificado. Não ficando sequelas de vitimismo amargurado. O cristianismo não é meramente um programa de conduta. É o poder de uma nova vida, com uma nova personalidade. E isto é, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Olha, de coração para coração, Deus conceda a você esta experiência de mudança de personalidade para a glória dEle. Amém? Deus conceda a você esta experiência de mudança de personalidade para a glória dEle. Amém? 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 A CIDADE NO BRASIL